Espaço Vera, acompanhando um momento muito importante, queremos agradecer aí ao Rudinei, também ao Luciano, o prefeito, o secretário Nilson, o secretário Eliezer, a secretária de Educação, enfim. Neste momento que vai acontecer daqui a pouquinho mais, que é o lançamento do projeto CITAR. E aí entra o Rudinei com a escola e ele vai conversar conosco um pouquinho no que se refere ou o anúncio vai ficar de responsabilidade do prefeito. Vamos aguardar aí quem é que vai fazer esse anúncio oficial. Bom dia, Rudinei. Bom dia, Geraldo. Bom dia ao nosso prefeito municipal, ao nosso presidente da Câmara, Luciano Bertinetti, ao secretário Eliezer, ao secretário Nilson. Primeiro, é uma grande satisfação novamente este ano a gente estar aqui. Estamos com a presença do nosso vice-presidente da associação, Nilson Pins, que está nos acompanhando, nos auxiliando. E a gente fica muito contente, Geraldo, de estar lançando novamente esse programa Capacitar, que certamente o prefeito e o presidente da Câmara irão lançar, que mostra, mais uma vez, que o nosso município é um município que se preocupa, não só em praticar assistência social, temos a presença também do secretário Nilson Norenberg, que é importantíssimo nesse processo, porque ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico e ele tem feito um belo trabalho junto com a sua equipe, com nós. E esse processo muito nos alegra, Geraldo, porque a gente anda, ontem mesmo eu estive em Porto Alegre, com o secretário da Assistência Social Municipal de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e me orgulho muito de Canguçu por a gente ver esse tipo de atividade que a gente já lança pelo quarto ano consecutivo. No primeiro ano do Eliezer, foi o Eliezer como secretário de Assistência Social, que ainda era, lançou, se desafiou e lançou esse projeto e hoje tem segmento e hoje ele está com nós de novo como secretário da Assistência Social. O secretário Nilson também participou um ano como secretário em um dos lançamentos. E muito nos orgulha porque esse é um projeto que cuida das pessoas. Nós temos muitas e muitas pessoas no nosso município que hoje saíram da linha da miséria, saíram até de receber o Bolsa Família, a cesta de alimento, por se profissionalizar, Luciano, e por estarem nesse projeto. É um projeto em parceria com a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores, que aportam recursos junto para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa executar. Nós vamos estar em nove cursos esse ano. Nós estamos em inédito, nove cursos. Então, hoje, se está... ... ... Então, a hora que o secretário Gieser também vai para ele, lançado no sistema e já vai ser aberto. Então, não posso falar só para dizer que a Associação Educacional e Cultural do Sul é muito gratificada por participar desse projeto e de ver pessoas... ... Onde a gente anda, a gente vê... ...inclusive o secretário estadual... ... ... ... ... Prometeu de vir esse ano participar do acontecimento. Está chegando nosso vice-prefeito também, o professor Fininho, que tem sido um grande colaborador nisso aí. Mas eu não vou me estender, porque tem muita gente para falar. Muito bem, esse aí foi o Budinei que conversou conosco. E hoje, é o... As empresas deixaram de pedir referências, pede qualificação. Esse é um grande diferencial, porque a referência, a experiência, aquela coisa toda, né? E hoje querem qualificação. Isso que é importante estar aí nos cursos que vão ser lançados. Presidente da Câmara, quem vai lançar? O prefeito ou o senhor? Certamente o prefeito, né, Luciano? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Rude. Nosso prefeito Vinícius, vice-prefeito Cleberinir, secretário Elieze, secretário Nilson, aos ouvintes que estão nos assistindo através da... Uma satisfação, um momento muito importante em que a gente participa como presidente da Câmara, representando a Câmara de Vereadores. E feliz por perceber quanto o município... As pessoas se preocupem em investir, em dar ferramenta para as pessoas a trabalharem, buscar o seu recurso. A gente sabe de tantas dificuldades que tem no município, mas esse tipo de investimento. Mas esse tipo de investimento é um investimento que fica e que ninguém mais... ...essas pessoas, esse conhecimento que estão sendo... A casa que se constrói, precisa de manutenção. É importante, é. Mas isso daqui que o município, o executivo, vem há anos realizando esse aqui. Esse conhecimento de sustentabilidade que vão se dar para essas comunidades, ele é para sempre. Eles vão ter sempre uma ferramenta, os calcitos, o alimento para a família, poder estar se desenvolvendo, em um lugar aqui no nosso município. Então é um momento muito importante, a Câmara de Vereadores fica muito orgulhosa de poder fazer parte de um momento como esse. A gente tem no município que se importam com esse desenvolvimento, que se organizam para poder estar em parceria com esse conhecimento. Então, eu fico muito feliz, Geraldo, de estar podendo participar aqui, orgulhoso de estar fazendo parte desse time, acompanhando essa evolução e essa entrega que a gente tem dentro do município para as pessoas, para os nossos canguiçoenses. Muito obrigado. Muito bem, isso aí foi o presidente da Câmara, o Luciano Berchon. Aqui ao lado do prefeito, o prefeito deve estar aí com os cursos, os horários e tudo mais. Depois também tem o secretário Nilson, também o secretário Elias, o vice-prefeito. E aí, prefeito, satisfação, mas a gente está aqui e vira essa importância. Eu dizia, e hoje é uma realidade, o pessoal não perde mais a chamada... O pessoal sempre dizia, e aí eu nunca tive a oportunidade, como é que eu vou ter experiência. Hoje o pessoal pede qualificação. E a prefeitura, junto ao Câmara de Vereadores e mais, a sociedade, né? Associação Educacional Cultural Canguçoense, proporciona as pessoas para os canguiçoenses que adquirirem essa qualificação, que é um abre-portas para quem quer o impacto, né, prefeito? Bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Uma alegria poder estar aqui, Rudinei, saudar a presença do vice-prefeito Fininho, do nosso presidente da Câmara, o Luciano, que é parceiro nesse processo e que está nos ajudando a utilizar. Se não fosse o apoio da Câmara, mais uma vez, talvez não fosse o número de cursos, o número de vagas disponíveis. Então, a participação da Câmara, Luciano, é fundamental para que a gente esteja aqui, nesse momento de alegria, lançando na Rádio Cultura, mais uma etapa do Programa Capacitar. Saudar a presença do secretário Nilson, do secretário Eliezer, e a toda a nossa comunidade que nos assiste através da comunidade. Nós vivemos um período de pandemia, pouco tempo atrás, onde nos gerou uma série de dificuldades, nos gerou uma série de restrições, essa série de restrições gerou reflexos que até hoje a gente tenta calcular quais são os reflexos que foram gerados. Mas a gente tinha clareza, e nós falamos isso na comunidade, que a questão da diminuição das vagas de emprego, a questão do distanciamento social das pessoas, era uma situação muito crítica, de início e de retomar. E nós falávamos lá no tempo, precisávamos inserir essas pessoas no mercado de trabalho. E por isso, o Programa Capacitar foi incluído, Eliezer, no nosso plano de governo. Quando nós sentamos lá, em época ainda, através das ferramentas de edição, que era possível ir à distância, e ele encontrou isso como uma prioridade. É necessário, como o Luciano falou, preparar as pessoas para que as pessoas possam estar juntas, até porque isso é uma palavra engraçada. Se nós falarmos, por exemplo, que em alguns momentos a gente não quer repetir experiências que não deram certo, a gente pode falar que também é uma experiência que não deu certo. Mas também, ficar a vida inteira fazendo sempre a mesma coisa, também não tem experiência, na verdade. A gente vai adquirindo experiência conforme os desafios que a gente vai enfrentando ao longo da nossa vida. Quem acha que é fácil, não sabe muitas vezes também do que está se relatando. E hoje a gente vive uma situação que, até um pouco por causa disso aqui, está tudo ao acesso muito rápido, a gente acha que as coisas ocorrem de forma simples, de forma fácil. Mas, na verdade, tudo na vida é com muita luta, é com muita batalha, é com muito enfrentamento, é enfrentando os desafios realmente. E para a gente estar pronto para enfrentar os desafios, é preciso se capacitar, é preciso adquirir conhecimento e é preciso expender um pouco de tempo para adquirir formação que vão possibilitar que a gente tenha bons desafios quando a gente for executar as ações no dia a dia. É por isso que o nosso governo, Fininho, investe tanto em educação. É por isso que, Luciano, a educação é prioridade desde o primeiro dia do nosso mandato. E hoje a gente tem conseguido dar um passo. Além da nossa obrigação com a atenção básica, que a gente tem feito investimentos e tem muito ainda para fazer, mas a gente tem feito investimentos pesados, a gente também está investindo na formação profissional dos campos. A inserção de pessoas no mercado de trabalho, que isso tem possibilitado a melhoria na qualidade de renda dessas famílias, e isso tem aumentado com a ampliação da renda das famílias a qualidade de vida. Porque desenvolvimento econômico, só por desenvolvimento econômico, não é tão importante quando ele está interligado com o desenvolvimento social. Então, essa é a verdadeira inspiração do projeto Capacitar, que a gente possa gerar o desenvolvimento econômico, mas junto com ele gerar o desenvolvimento social, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E por isso que a gente está oferecendo, se eu não me enganar, 225 vagas, 250 vagas são R$ 128 mil investidos, a Câmara de Vereadores está nos passando R$ 78 mil do seu orçamento, que a gente possa financiar isso, ao recurso que a Prefeitura aplica, um pouco mais de R$ 50 mil, para oferecer as vagas de cuidadores de 12, que serão 30 vagas, atendimento ao comércio, 30 vagas, eletricista encanador em pedreiro, mais 30 vagas, produção de lingerie, mais 30 vagas, artesanato de cerâmica, confeiteiro, cabeleireiro e atendente em farmácia, também 30 vagas, e mais o curso pré-ENEM, que são 15 vagas, que possibilita aquelas famílias de baixa renda, que não tem muitas vezes a possibilidade de colocar o seu filho em um curso preparatório para o ENEM, e a Prefeitura, em parceria com a Associação Educacional, com o apoio da Câmara de Vereadores, esteja viabilizando esse processo, para que esses jovens possam também estar bem preparados para alcançar novos voos. Eu tenho certeza que talvez essa seja uma das melhores políticas públicas que o município de Campo Sul executa, e a gente tem a alegria de poder estar executando isso durante o nosso mandato. E, parafraseando o Rudinei, e também um pouco do que a gente já vem falando, é uma das melhores políticas públicas, porque ela prepara e muda a vida das pessoas. E talvez essa seja a ação política mais importante de uma administração municipal. Então, um momento de muita alegria, um momento de muita importância para todos nós. Mais um passo, ampliando a oferta de curso, com o apoio da Câmara de Vereadores, Luciano, sem essa tua visão não seria possível, nós estarmos aqui nesse momento com tanto número de vagas, nós estaríamos com o projeto capacitário, mas numa proporção menor. Então, é um momento de muita alegria, Geraldo, e te agradecer, porque a Rádio Cultura, desde o primeiro programa capacitário, que foi lançado lá em 2021, a Rádio Cultura sempre teve presente, para noticiar essa que é uma ação muito positiva, que a gente entende que é uma das ações mais positivas do nosso mandato. Obrigado pela parceria, e obrigado à Associação Educacional, por estar junto com nós, construindo, com certeza, o futuro do nosso município. Um futuro com mais próximo, mais envolvido, e com as pessoas melhor preparadas para enfrentar os desafios que a vida coloca dia a dia à nossa frente. Obrigado. Muito bem, esse foi o prefeito Vinícius conversando conosco também, e eu estou com o secretário, rapidinho, não quero me alongar, porque tem o ato formal, então, só pego uma palavrinha, o Eliezer, eu vou conversar quinta-feira, a fininha está por aí, difícil é fazer ele falar por um pouquinho, né? Secretário, muito bom a gente ver, a Cão Suense, irmãos nossos, através dos programas gratuitos, que se diga de passagem, é gratuito, né, o Rodinei, gratuito, 100% gratuito, levar conhecimento, o Fininho, como professor, sabe o que é isso, levar conhecimento para as pessoas, porque através daquele conhecimento, que elas vão fazer a vida delas, e muitas pessoas vão depender desse curso, também para fazer a sua vida, mesmo mais tarde, mais velhinhos um pouco, mas ainda vão fazer a sua vida, né, secretário? Bom dia, Geraldo, bom dia, prefeito Vinícius, bom dia, presidente da Câmara, Luciano Bertinete, nosso vice-prefeito Fininho, Eliezer, nosso presidente da Associação Educacional, o Rudinei, e demais que estão participando hoje desse evento, a nossa chefe de gabinete, Aline, realmente é um dia muito importante na vida da comunidade canguiçoense, Rudinei, onde, com esse aporte da Câmara de Vereadores, tem contribuído, como o Vinícius falou, para que mais cursos fossem disponibilizados. Hoje, o desenvolvimento econômico é uma realidade, o nosso município está se desenvolvendo economicamente, e nós precisamos, para inserir no mercado de trabalho, pessoas extremamente qualificadas e capacitadas, porque, senão, nós não vamos conseguir ocupar os espaços que estão sendo disponibilizados dia a dia na nossa comunidade. Hoje, através do Núcleo de Trabalho, Emprego e Renda, nós temos divulgado todos os dias vagas de emprego. Somente agora no Mercado Krolof, que deverá inaugurar dia 19 de abril, nós oportunizamos, através de um trabalho conjunto e da administração, um trabalho de governo, nós conseguimos agilizar o processo para que nós tivéssemos esse empreendimento em Canguçu, oportunizando 115 vagas. Através do Capastar, conseguimos, através do curso de atendentes de comércio, colocar, então, à disposição, vagas, com pessoas capacitadas, através do Capastar. E, como o Vinícius falou, é um programa que está inserido no programa de governo, no nosso plano de governo, então, é tão importante que a gente possa, eu acredito que hoje, o Rudinei tem falado várias vezes a respeito disso, Eliezer, tu, como secretário de Assistência Social, talvez seja o programa, talvez não, é o programa mais importante de inclusão social já acontecido no município de Canguçu, talvez no Estado. Então, hoje, para nós, é um dia de muita alegria, nós estarmos oportunizando tantos cursos de capacitação para as nossas pessoas que buscam essa oportunidade, muitas vezes, como o Geraldo disse, como é totalmente gratuito, o Rudinei e o prefeito, é um curso gratuito que não tem custo, é a possibilidade da gente conseguir, através desse curso, então, darmos a oportunidade de incluir socialmente essas pessoas que hoje estão em dificuldade, que vivem situação de extrema pobreza, que vivem situação de vulnerabilidade social. Cumprimentar a todos, agradecer a todos, cumprimentar o secretário Eliezer por esse trabalho, por iniciar o Capastar, por desenvolver esse programa tão importante, através da Secretaria de Assistência Social, um programa que eu vejo que é o mais importante já construído no município de Canguçu. Muito obrigado, Geraldo, um abraço a todos e um bom dia. Muito bem, obrigado aí ao secretário Nilson, rapidinho aqui com o Eliezer, que eu vou conversar com ele quinta-feira, fininho também. O pessoal está querendo saber quando é que vai ser o lançamento e como é que fazem e quais os critérios que as pessoas têm para se inscreverem. Mas certamente isso é um assunto futuro que ainda vai acontecer. Bom dia, Geraldo, a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação da Rádio Cultura, através da rádio, através das transmissões ao vivo e parabenizar pela qualidade das transmissões através do YouTube agora, estou acompanhando, Facebook, são formas de chegar até a nossa comunidade que devem ser ressaltadas no trabalho de vocês. gostaria de brevemente agradecer o presidente da Câmara, o vereador Luciano Bertinetti, que nos proporcionou essa quantidade de cursos que a gente está oferecendo à nossa comunidade. É um investimento da Câmara de R$ 78 mil, é mais da metade do recurso investido, e isso graças a um trabalho feito pela mesa da Câmara, pela presidência da Câmara. Dizer para a comunidade que para nós é uma alegria muito grande e é uma conquista nossa, Nilson, do governo, da comunidade, o resultado que o Capacitário entrega. Agradecer a parceria e esses anjos que apareceram lá, que foi o pessoal da associação, que abraçou essa causa, que trabalha junto com a gente diariamente, construindo, termina um Capacitário, a gente já conversou, não é, Rude, não é agora que isso iniciou, é um trabalho que vem de longo tempo, e dá a boa notícia, a partir das 13 horas, no site da Prefeitura, o link das inscrições já vai estar disponível hoje, com todas as questões ali, a pessoa vai preenchendo, tem pré-requisitos a serem cumpridos, mas o pessoal vai poder acessar então esse link, a partir de hoje, as 13 horas já disponível no site da Prefeitura, tenho certeza que a Rádio Cultura vai estar replicando esse link para mais acesso à nossa comunidade, e é isso que a gente busca, inscrições, pessoas que queiram se capacitar e se preparar para o mercado de trabalho. Tá bom, obrigado, secretário. Como o prefeito já falou, só um bom dia aqui, do vice-prefeito, o prefeito acredita que já tem escorrido tudo, mas é importante a gente poder oferecer condições para a nossa comunidade, né, Fininho? Todos que nos assistem nesse momento, alegria muito grande ao nosso presidente da Câmara, Luciano, Rudinei, secretário Nilson, na tua pessoa, do Eliezer, dizer que essas parcerias, Luciano, são extremamente importantes para nós. Nós tínhamos lá, no nosso período, antes da eleição, no nosso plano de governo, a gente conseguiu transcrever para a prática um anseio que nós tínhamos naquele período. Eu acho que só se conseguiu muitas vezes, se consegue muitas vezes, através de várias mãos, através de várias parcerias. E dizer que, enquanto nós estivermos aqui, frente à administração municipal, que essa gestão vai seguir trabalhando dessa forma, secretário Nilson, buscando parcerias, buscando o desenvolvimento da nossa comunidade. Esse curso, ele deu muito certo, desde o primeiro momento, e continua dando certo, porque a gente tem muitas pessoas que acreditam nessa proposta, porque tem a associação, em teu nome, o Nilson, que está aqui conosco, que acredita nessa proposta, que busca, que instiga a administração pública municipal a seguir em frente. Dizer que eu, prefeito Vinícius, a Câmara de Vereadores, hoje representada aqui pelo presidente Luciano, os nossos secretários, através do trabalho do Nilson, do Eliezer, demais membros da administração municipal, nós vamos seguir firmes e fortes, trabalhando em prol das pessoas, qualificando as pessoas, porque essas são são a peça-chave de uma administração. Nós temos que trabalhar juntamente das pessoas, construindo com a nossa comunidade, saídas e alternativas para o desenvolvimento do nosso município. E potencializando essas pessoas, para que essas pessoas tenham condições, que elas tenham qualificação de entrar no mercado de trabalho geral, que elas se sintam aptas para que quando surge a vaga, que ela esteja qualificada. Vaga A. A gente acompanha aí nos meios de comunicação o quanto que tem de vaga no comércio, só que muitas vezes as pessoas não têm qualificação para preencher essas vagas e acabam faltando mão de obra qualificada para o cumprimento dessas demandas. E aqui o programa capacitar da Associação Educacional e Cultural Cangsuense propicia para que os nossos canguzuenses estejam qualificados para entrar no mercado de trabalho. Somos muito felizes, muito contentes em poder entregar para a nossa comunidade um programa dessa envergadura, dessa importância, que qualifica tantos canguzuenses e que estão hoje aptos a concorrer a qualquer vaga dentro do município de Canguçu. Obrigado por tua parceria mais uma vez, Geraldo, dizer que o teu papel também, o papel da radicultura, ele é importantíssimo para o desenvolvimento de Canguçu. Vocês não medem esforço para estar junto das ações que hoje são lançadas em prol de Canguçu. Não é governo Vinícius e Fininho, é para as pessoas, é para o desenvolvimento da nossa terra, para o desenvolvimento daquilo que nós acreditamos. em teu nome, agradecer o papel que vocês vêm desempenhando também. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito bem, então esse foi o ato de lançamento do programa Capacitar 2023. Obrigado.